Foram anunciadas hoje ações de controle do espaço aéreo durante a Copa do Mundo. Durante os jogos, o tráfego de aviões vai ser restrito nas cidades-sede do Mundial. O esquema para a proteção dos estádios também limita pousos e decolagens antes e depois das partidas da competição. A Força Aérea informou nesta sexta-feira as ações de defesa e tráfego aéreo para a Copa do Mundo. Haverá restrição de tráfego em áreas próximas aos estádios onde serão realizados os jogos. Segundo a Força Aérea Brasileira, cerca de 800 voos podem ser afetados pelas medidas de restrição durante o período da Copa do Mundo. Nas áreas proibidas, só poderão voar aeronaves das forças de segurança. A área restrita tem um raio de até 7,2 quilômetros em torno dos estádios. Dependendo da proximidade das pistas dos aeroportos com o local das partidas, serão suspensos os voos ou as decolagens. As áreas de exclusão, elas que tornam o plano, vão dar, vão nos levar aos objetivos que nós estabelecemos. Garantir a defesa do espaço aéreo e o fluxo do tráfego aéreo. Então, este equilíbrio que nós procuramos durante todo o planejamento. São 16 aeroportos nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo. Haverá suspensão de pousos ou decolagens em nove aeroportos por algumas horas nos dias de jogos. As suspensões serão de até três horas antes dos jogos, a quatro horas depois do início das partidas, nos aeroportos da Pampulha, em Minas Gerais, Curitiba, no Paraná, Cuiabá, em Mato Grosso, Fortaleza, no Ceará, Manaus, no Amazonas, Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Recife, em Pernambuco, Salvador, na Bahia e São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. O objetivo é garantir a segurança aérea nas áreas próximas dos estádios onde ocorrem as partidas. O usuário que tiver seu voo afetado pelas restrições deve entrar em contato com a companhia aérea para realocação em outro voo sem custo algum. Para o presidente da ANAC, Marcelo Guaranis, como as empresas já haviam sido informadas desde janeiro, o impacto não será grande, menos de 3 mil passageiros. Como as empresas já estavam cientes dessas restrições desde janeiro, a gente imagina que os voos que foram planejados, se tiver alguma coisa que está sofrendo restrição, é muito residual. E é exatamente isso que a ABA, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, nos apresentou hoje. Então, menos de 3 mil passageiros impactados. E segundo a Força Aérea Brasileira, as medidas de segurança anunciadas hoje seguem padrões internacionais. E o modelo de restrição do espaço aéreo já foi testado em outros eventos sediados pelo Brasil, como a Rio+, a Copa das Confederações e também a Jornada Mundial da Juventude.